Olá, concurseiro! Olá, concurseira! Nesta segunda-feira tem mobilização dos aprovados Concurso PMPE 2018, às 9h30, no Palácio Campo das Princesas. É nesta segunda-feira. Eu estarei lá para fazer toda a cobertura desta mobilização mais que justa. Queremos uma resposta do governador em relação ao cronograma do curso de formação dos remanescentes do concurso 2018. Aqueles candidatos que foram aptos, estão habilitados, estão esperando o curso de formação. Então, governador, vamos lá, né? Traga um calendário, um cronograma, chega de tantas conversas, né? Muitos candidatos já estão saturados, já estão ali, né? Mais do que entristecidos, muitos abatidos, sem ânimo, até para estudar para outro concurso, nessa expectativa que já dura mais de um ano, né? Vai começar a tal data, aí não começa, tem a pandemia. Mas nesta segunda-feira, 9h30, Palácio Campo das Princesas, estarei lá dando apoio a todos esses guerreiros e guerreiras que querem realizar esse sonho, vestir a gloriosa farda da Polícia Militar de Pernambuco para contribuir, para melhorar a segurança pública em nosso estado. Então, é nesta segunda-feira, 9h30, uma luta mais que justa. Mobilização dos remanescentes do concurso da Polícia Militar de Pernambuco, concurso 2018. Deixe esse like, compartilhe esse vídeo, porque vamos ter resposta. Eu acredito que teremos uma resposta mais concretizada, um cronograma mais concretizado. Vamos lá! Mobilização, nesta segunda-feira, PNP 2018. Esse sonho vai ser realizado, viu, concurseiro? Viu, concurseira? Vai dar certo! Conte comigo! Conte comigo!